Estamos de volta com o Encontro Mulheres, aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Muito bom estar com você sempre às quartas-feiras, às 8h às 9h da noite e às reprises ao longo da semana. E agora nesse nosso último bloco, trazendo um assunto relacionado a toda a sociedade, só que muitas vezes ele não é percebido, não é entendido e também tem um pré-julgamento quando falamos na saúde mental. Aproveitando a passagem do dia de luta antimanicomial, nós vamos conversar agora com a Marina Esfioket, que é psicóloga do CAPS-AD de Blumenau e associada da Enloucrescer. Marina, seja bem-vinda à nossa TV Galega. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Agradeço muito o espaço. É importante para a gente ter essa possibilidade de trazer as nossas pautas da luta, das questões da saúde mental, da luta antimanicomial para toda a comunidade. Geralmente acaba, a gente discute isso muito entre os nossos pares, entre os nossos, às vezes os nossos familiares entram para a nossa causa, mas é uma pauta muito dos profissionais e dos usuários que estão nesse entorno. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço para divulgar para a comunidade realmente do que se trata a luta, do que se trata esse movimento para a gente tão importante. Então, traz para nós, Marina, do que se trata essa luta antimanicomial e nesse ano de 2021, sendo tão importante, já que estamos aqui também lembrando os 20 anos da reforma, que está relacionada também à questão do olhar especial para a saúde mental. Isso. Então, a luta antimanicomial, ela vem do movimento de profissionais, de familiares e de usuários, que viam de um modelo de tratamento que acontecia antes um modelo problemático no cuidado à saúde mental. Então, todo mundo conhece uma história da sua vizinhança, da sua infância, que lembra como é que eram tratadas as pessoas chamadas loucas. Então, elas eram colocadas em espaços justamente para fazer esse movimento de retirada da convivência social. Então, por isso esses lugares, os manicômios no imaginário social tem um lugar muito importante quando a gente fala, menciona a loucura, mas eram espaços em que a gente não pode chamar de tratamento. Então, as pessoas eram retiradas da sua convivência social, muitas vezes se usava de violência para contenção, para punição, para tentar impedir os impulsos das pessoas, a forma como elas vivem, como elas se manifestam, o uso do eletrochoque indiscriminado, um tratamento medicamentoso totalmente inadequado, onde todas eram submetidas ao mesmo tratamento. E não só aos ditos loucos, mas todas as pessoas que transgrediam de alguma forma alguma questão social eram também depositadas nesses lugares. As mulheres, a população LGBT, então tem um histórico muito grande de como foi esse período manicomial, não só no Brasil, mas no mundo todo. E da década de 70, começou já desde a Itália e chegou ao Brasil, essa discussão de a gente poder denunciar o que estava acontecendo nesses espaços. E denunciar que trancar não é tratar. A gente precisa rever a forma de fazer isso. Então, a luta anti-manicomial é o nome que se dá a esse movimento de pessoas que denunciam isso e que querem uma mudança na forma do cuidado em saúde mental. E há 20 anos atrás, então em 2001, então é um movimento de muito mais tempo, mas em 2001 apenas, que foi promulgado uma lei, a 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, onde se definiu que deve haver uma mudança nesse cuidado. Então, se prevê o fechamento gradativo dos manicômios e a modificação da estrutura do serviço de saúde para serviços de saúde mental que sejam abertos e que sejam comunitários. e que a internação seja uma forma de cuidado apenas para manejo de crise e situações mais agravadas. Então, a partir dali que são implementados também os CAPS em todo o Brasil. Isso depois é modificado também ali em 2011 com a portaria da RAPS. Então, se institui uma rede de atenção psicossocial, porque também não adianta tirar do manicômio e deixar só no CAPS. Precisa ter uma rede de serviços, uma rede de cuidado, justamente por entender que a pessoa em sofrimento mental, ela precisa ser cidadã também, ela precisa exercer o seu lugar na sociedade como qualquer outra pessoa, com as suas condições, com as suas necessidades específicas, que precisam ser atendidas e merecem e devem ter um cuidado digno, mas que elas não devem estar excluídas da convivência social. Então, uma das frases importantes para a gente também é considerar que a liberdade é terapêutica. A liberdade é terapêutica e trancar não é tratar você muito dessa frase. Marina, e a Enloucrecer, essa associação que envolve familiares, pacientes, a cidade como um todo, profissionais também, que estão abraçando essa causa realmente de um respeito e de dar uma resposta para o atendimento envolvendo a saúde mental. Como é que é o trabalho também de vocês na Enloucrecer? Isso. Então, a associação, ela vem, ela também é do final dos anos 90, ela entra, ela se funda junto também com a formação dos CAPS, porque se entende da importância do trabalho assistencial, do tratamento medicamentoso, do tratamento psicológico, psiquiátrico, mas tem algo para além do acompanhamento assistencial também, que é justamente essa reabilitação psicossocial, que a gente chama, que está previsto em portaria também, né? Então, faz parte da Enloucrecer, essa associação de familiares, amigos e usuários do serviço de saúde mental, atender os usuários que estão já no seu tratamento nos CAPS, e que já estão numa certa estabilidade, mas que têm as suas questões, né? Que ainda precisam ter referência no cuidado em saúde mental, né? E que, por vezes, não vão responder da mesma forma à cobrança do trabalho formal, né? Ou outras exigências sociais, né? Mas que merecem e necessitam desse lugar social também. E, por isso, a Enloucrecer também faz esse papel de articulação com outros segmentos, com outros setores, como faz com a universidade, né? Onde recebe a assessoria da ITCP da FURB, a área da cultura, a área do trabalho, né? E faz essa ponte, então, da saúde mental com a economia solidária também, para que os produtos que são desenvolvidos a partir das oficinas, né? Que são as oficinas de artesanato, as oficinas de tear, oficinas de cerâmica, né? Que são muito bem quistas por todos os associados. Elas podem ser, a partir dessa inserção também na economia solidária, podem ser comercializadas em alguns espaços. E, a partir disso, ter um movimento de geração de trabalho e renda, né? Hoje, os nossos principais espaços de feiras, né? As feiras comunitárias, as feiras de economia solidária, elas, infelizmente, estão suspensas. Mas a gente ainda segue, né? Junto com o grupo de economia solidária do Vale do Tajaí, ainda tem a comercialização na vitrine da economia solidária ali da FURB. E, aos poucos, né? Por conta da pandemia, a gente suspendeu praticamente todas as atividades. Aos poucos, estamos retornando, né? Junto com esse espaço da FURB, algumas atividades em duplas, trios, né? Como a atividade do teatro, que vocês podem acompanhar depois nas nossas redes sociais também. A atividade da cerâmica, futuramente, a atividade de musicalização também. Então, é uma gama de atividades que, no final, tem um resultado terapêutico, mas com o objetivo de reinserção social, de estarem ocupando espaços da comunidade e estarem presentes, né? Na cidade, vivenciando o que é de direito de todos. Marina, quando a gente fala em problemas mentais, saúdes mentais, a pessoa que nem no passado se comentava pessoa louca, que tipo de doenças são mais preocupantes hoje? E, ao mesmo tempo que vocês também recebem ali, pacientes que procuram, que são aqueles pela enloucrescer, que tipo de doenças estão relacionadas a esse quadro dele do momento? Então, os atendimentos do CAPS e, consequentemente, depois da enloucrescer, acabam sendo os diagnósticos de transtorno mais grave, né? No momento atual, a gente tem aparecido muito a discussão da saúde mental, né? E porque, por conta da pandemia, isso também vai impactar muito no que vai aparecer agora, né? Então, o sofrimento psíquico vai estar mais em evidência nesse momento. Mas, para quem está nos assistindo, os casos de CAPS, os casos que vão ser acompanhados e depois futuramente tenham crescer, são esses diagnósticos de transtornos mentais que são mais crônicos, né? Os diagnósticos de esquizofrenia, transtornos afetivos bipolares, depressões mais graves, né? Então, cada um tem a sua particularidade, né? Não tem um que é mais ou menos. Depende muito de cada situação, né? E eu acho que essa é uma das grandes questões da luta antimanicomial quando a gente fala que não dá para depositar num espaço em que a gente não ouça as pessoas, né? Então, cada diagnóstico, cada doença tem algo que é muito singular, né? Não se trata da mesma forma, não se conduz da mesma forma e parte muito da singularidade, do caso a caso e por isso a importância de um cuidado digno e de um cuidado muito acolhedor e humano, né? Você falou sobre a questão da pandemia, a preocupação ainda do que vem pela frente e justamente por causa da pandemia que continuamos vivendo esse momento, também as ações agora, por exemplo, para marcar a passagem dessa luta antimanicomial, também muitas ações, movimentos em glumenal, uma agenda extensa e tudo isso através das redes sociais, tudo isso aproveita a tecnologia para chegar mais próximo das pessoas, né? Sim. Então, a gente sempre tentou organizar eventos justamente nessa data do dia 18 de maio, que é o dia que se marca o Dia Nacional, mas que a gente geralmente estende bastante a nossa agenda. para fazer esse movimento de divulgar para a cidade, né? Então, ações no Carlos Gomes, na Fundação Cultural, né? E sempre para a gente aquecer muito o coração poder fazer parte disso, né? E da construção disso com as pessoas. Esse é o segundo ano consecutivo em que a gente vai manter atividades apenas no formato online. Então, a gente criou uma programação que está disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram também. Começou já na semana passada, né? Mas quem tiver interesse, nas próximas duas quartas-feiras pela manhã, ainda a gente vai fazer rodas de conversa com música, né? Então, amanhã de manhã, a gente tem a presença do cantor John Miller, que é o nosso músico aqui do nosso município, que já é muito próximo também aos CAPS e a enlouquecer, né? Sempre muito presente nas nossas ações. E da mesma forma, na próxima semana, o Léo Vieira, que é outro músico muito solícito, né? E muito próximo à nossa causa. Além disso, no dia 22 de maio, tem uma psicóloga em Blumenau, Adriana Lobo, que é professora também de psicologia, e ela organizou um curso de saber solidário, onde ela tem repassado os conhecimentos dela e transferido a verba do que os alunos contribuem para repassar para algumas entidades, né? E a desse mês é a enlouquecer, que vai ser beneficiada, com uma aula de humanização em saúde. Também está disponível a divulgação nas redes sociais. Além de outras, Brasil afora, né? Vão ter muitas outras atividades, que a enlouquecer vai estar presente, que eu convido as pessoas a se informarem também. Realmente tem muitas coisas, né? E no mundo virtual tem essa questão da dificuldade, da falta da presença física, mas a gente pode estar em muitos lugares também, né? Então, a gente vai se aproveitar disso para acompanhar outros movimentos do Brasil. Um programa como o nosso, ele acontece sempre às quartas-feiras, depois tem as reprises ao longo da semana, em diferentes horários, e a gente consegue realmente chegar em vários momentos nos lares das pessoas e multiplicar essa informação junto com o nosso telespectador. Mariana, muito obrigada por estar conosco aqui. Até uma próxima oportunidade e que essa luta de vocês seja também dividida, reconhecida e respeitada por toda a sociedade, tá? Sim, muito obrigada. Gente, estamos terminando o nosso programa. Muito obrigada também para você que esteve aí do outro lado, nos acompanhando e recebendo todos os assuntos colocados em evidência aqui no Mulheres. Abraços para vocês e para os nossos patrocinadores. Entre eles, a Loja Maria Tereza Moda Mulher, que segue sempre com essa parceria muito importante, né? Você encontra as roupas que eu utilizo aqui na Loja Maria Tereza Moda Mulher. Então, deixo um beijo grande para toda a equipe. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira em mais um encontro Mulheres na nossa TV Galega. Até lá!